Música Governo apresenta o programa Prioridade Itineria do Oro Anulores Centolo para a Presidenta da República. Primeiro-ministro interino, atual ministro, presidência, concelho-ministro, Fidelis Leite Magalhães, acompanho-se ministro no vice-ministro Cira, apresenta o programa Prioridade Itineria do Oro Anulores Centolo para a Presidenta da República. Primeiro-ministro interino, acompanho-se ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, ministro de Saúde, Odete Maria Belo, ministro de Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, ministro de Ensino Superior e Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, o vice-ministro da Solidariedade Social e Inclusão, Signe Chandrawati Verdeal. E a apresentação do programa Governo União, primeiro-ministro racicla marca a presença como vice-primeiro-ministro na Indua, conforme despacho o primeiro-ministro União, onde substitui o primeiro-ministro interinamente, onde gere o lao-governo. Nós estamos falando sobre o andamento do lao-governo, execução, implementação, programa Cira e o setor social, no setor relacionamento com o desenvolvimento do capital humano. Então, o objetivo principal é a discussão com o presidente da República, e o nosso grupo principal é a preocupação com o senhor presidente da República, para que o alinhamento entre a preocupação com o presidente da República, no programa Cira e o governo 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 Cira. O governo Mons relata para chefe estado, quando para a implementação, o programa Bolsa da Mãe Geração Fom, no Mons implementação do programa Alimentação Escolar. E a ser o mútuo chefe de estado, membro do governo Cira, além de apresentar o programa, no Mons preocupação chefe de estado, com o programa Cira e o governo Ratu Rona, ato implementa e atingir o programa grande opção, no Mons aprova o Parlamento Nacional no promulga o nosso chefe de estado. Bem-vindos, Xeménes, Xemén.